No documento expedido pelo Ministério Público do Estado de Goiás, o promotor Luiz Gustavo Soares Alves recomenda ao presidente da Câmara Municipal de Iporá, Adriano Sena Silva Coutinho, que seja dada a posse imediata à vice-prefeita do município de Iporá, Maísa Pérez Cunha Peixoto, para o desempenho transitório do mandato e fixa o prazo de 24 horas para o envio de informações quanto ao cumprimento da recomendação ou razões para justificar o não atendimento. O motivo do pedido do Ministério Público se deve ao fato da cidade de Iporá ficar sem um gestor oficial desde que o prefeito ficou foragido até ser preso. Segundo as investigações da polícia, ele invadiu a casa da ex-mulher onde ela estava com o namorado e atirou pelo menos 15 vezes em direção ao quarto do casal. Tudo isso por não aceitar o fim do casamento. Esse professor de direito eleitoral explica que a vice-prefeita já deveria ter assumido o cargo. É improvável e até incoerente, porque ele está cerceado do seu maior direito, que é o direito de liberdade. Então, se ele está naquele momento preso, ele não tem a plenitude para exercer os seus direitos como gestor à frente do município. E aí prejudica toda a população lá de Iporá. A invasão à casa da ex-mulher aconteceu na madrugada do último dia 18 de novembro. O prefeito Nassoitã Leite fugiu logo após o crime. A justiça determinou a prisão dele em seguida. Ele se entregou no dia 23. No sábado passado, 25, foi internado em um hospital da cidade depois de sofrer um mal-estar na prisão. A defesa dele entrou com pedido de liberdade. O inquérito do caso já foi concluído com indiciamento. Nós estamos com 10 dias dos fatos. Esse inquérito está finalizado, sendo remetido ao Poder Judiciário, visando subsidir o Ministério Público para que ele ofereça uma denúncia contra o prefeito investigado pelos crimes que já foram aqui elencados por vocês, como tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, fraude processual, porte de arma de fogo. Quanto à situação da Prefeitura da cidade, a presidência da Câmara não deve adiar a substituição do gestor do município. Não há substituição, eventualmente, porque há uma rixa, uma questão política entre o prefeito e a vice-prefeita. Fora isso, já teria acontecido a substituição tranquilamente. O que poderia ocorrer também era o próprio prefeito apresentar uma carta à Câmara de Vereadores pedindo o seu afastamento enquanto perdurar a situação em que ele se encontra agora, que é preso. É incoerente, é ilógico o prefeito despachar de dentro do presídio e atender vereadores, atender lideranças populares e até mesmo o seu secretariado em momentos de visita aos presos.